Boa noite, tudo bem? Graças e paz. Hoje eu faço parte de uma outra denominação, mas eu fui obreira aqui na Catedral de São José dos Campos e fui tirada por conta da política, porque eu não concordei com o candidato, que ele é filho do Milton, que não faz parte da igreja, vai de vez em quando e na época foi consagrado a um grupo que sequer faz parte, subiu no altar, foi consagrado pelo bispo Bruno na época, só para as pessoas verem ele como uma pessoa envolvida da igreja. Mas eu já tive um problema na justiça há um tempo atrás e precisei de um auxílio jurídico. E como a gente tem o nosso candidato, fui em busca, mas não tive apoio nenhum. Inclusive, quando o bispo perguntou para ele se ele estava me dando auxílio, ele mentiu, falando que estava me dando. Esse era o Milton vira filho do pai. Aí passou, eu fui mandada embora do serviço que eu estava e comecei a trabalhar com um candidato do mesmo partido. Mas eu trabalhei como qualquer outra pessoa trabalharia para candidato. A gente sabe que aqui no Brasil o governo ele dá uma verba para os candidatos, para eles se passarem para as pessoas que trabalham para eles e tal. E então eu fui trabalhar com esse candidato, não era o da igreja. E quando souberam, me chamaram, foi ridicularizada. E foi motivo de reunião, foi motivo de exposição até no meio dos obreiros, porque eu não concordava em participar do que eles pediam. Porque era entregue, eles entregavam um envelope com um centinho, tudo isso escondido, porque não pode, né? É proibido. Mas eles fazem essa reunião escondida, reunião de obreiro, reunião que a gente não pode levar celular. Então, aí quando passou a campanha, ele entrou, eu fui chamada, na época era o bispo André, que estava como líder dos obreiros. E ele me tirou, porque foi falado que eu estava fazendo campanha contra o político e que eu era espírito de Lúcifer. E eu não fiz, né? Eu não fiz campanha, não fiz nada dentro da igreja. Eu trabalhei porque eu precisava, tinha sido mandada embora. Foi a época onde a gente foi a última lição, então eu estava devido de uma pandemia. E eu precisava trabalhar. E na igreja, a gente sabe que eles não pagam pra obreiros, grupo jovem, ninguém trabalhar. E eles recebem verba. E o azar deles foi que eu trabalhei dentro dos republicanos. Eu trabalhei dentro dos republicanos, no escritório dos republicanos, aqui em São José. Então eu vi muita coisa. A igreja repassa um valor para o foro do governo, eles repassam um valor também para ajudar nas campanhas. E esse valor que o governo passa para os candidatos, que eles precisam, eles precisam, como fala, declarar, né? Essas pessoas que estão trabalhando para que receba, a igreja não faz. O partido da igreja não faz isso. Acredito que você sabe, né? Que assim, o partido recebe, ele tem que dar o nome, endereço e CPF para a pessoa receber. Mas na igreja não funciona assim. Aí eu me pergunto, quem que recebe isso? Sendo que os obreiros e as pessoas trabalham de graça, né? Então, assim, eu estava ali, né? Então eu vi que eles, esse dinheiro que o governo paga, né? Para as pessoas trabalharem para candidato, eles, como posso dizer, eles usam nomes, fantasia, para receber esse valor. E eles não repassam para, né? O povo que realmente trabalha. E na época, eu estava no... Na época, eu ainda estava como obreira. E era do grupo do presídio. Na época era o pastor Eduardo, que estava... Ele pedia, pelo amor de Deus, para a gente conseguir carro, para fazer a carreata para o filho do Milton Vieira. Porque se ele não conseguisse, ele tinha uma meta de 20 carros do grupo do presídio. E que se ele não conseguisse, ele ia ser transferido para a cidade pequena. Que os pastores têm meta, até na campanha dos políticos. E isso eu vi, não é, me contaram. Isso eu vi, porque eu estava lá dentro. Inclusive, eu doei uma câmera para o presídio, para ser vendida e comprada uma nova. E eu e mais uma pessoa, que hoje também está fora. A gente doou uma câmera para comprar uma melhor. E até hoje. E a gente via, né? A gente achava a câmera. Não dava o link para ele pagar. Ele não pagava esse dinheiro. E ele ficou para ele. Ele ficou para ele. E não teve uma nova câmera para ser usado no grupo. Então, é muita coisa, é muita sujeira por trás. Muita coisa. Eu sei que... Eu fui muito, sabe? Eu sou muito grata por aprender coisas. Porque tem homens e mulheres de Deus ali. Tem. A gente não pode negar. Mas a instituição em si é lamentável. É lamentável. Agora eu vou falar do velório que eu estive e conheci as meninas. Então, o que surgiu de assunto é que elas viram... Uma delas viram algo na obra de Deus. Como elas foram criadas na igreja. E viram algo. Uma contou para a outra. E ficaram muito mal. O que viram? O que aconteceu? Deram um... Não sei. Não foi falado. As pessoas não comentam. O pai dela... Meu pai delas... Também... O que eu sei é que a madraça tem muito medo de falar. Porque ela trabalha na igreja. Ela é funcionária da igreja. Então... O que foi falado é isso. Que... Uma delas viram algo muito sério. E ficaram... E ela ficou. E a irmã... Era muito apegada. As duas eram... Eram muito apegadas uma a outra. E tem obreiros ali. Que estão endividados. Estão passando por depressão. Tem filhos. Que estão... Aí nas drogas. Se prostituindo. E os obreiros ali... Estão sofrendo. E... Não tem apoio. Não tem. Não tem apoio. É muito triste de ver. Mas a gente vê que... Muitos deles... Fazem exatamente o que é mandado. Quando você sai... Você não é ninguém. Eu... Eu passei por isso. Tem pessoas que... Nossa... Na época... Me... Me cumprimentava. Conversava. Hoje por eu não ser mais parte. Sequer oram pra minha cara. Sequer... Né... Conversa. Mas... Não me fazem falta. Porque eu sei que ali... É... O amor pelas almas... O cuidado... Eles não têm. Não têm. É muito triste. É muito doloroso. Né? Nossa... É... É... E... Aquilo que eu assisti... Né? Live... É muita verdade. Porque... Eu mesmo... Trabalhei... Na barraca... Na época... Na época... Fizemos barraca... Pra vender... Lanche... Pra comprar ingresso... Pro filme... Os Dez Mandamentos... Pra comprar... Ingressos... Pro livro do Bispo... Pra dizer que... Que enchia a sala... Mas quem tinha comprado era o nosso... Livros... Né? A cada hora... Se dá um pressurá... Que a gente foi meio que obrigado a comprar... Pra... Dizer que bateu recorde... Então tudo... Tudo... Era nós obreiros... Que comprávamos... Vendíamos... E... No presídio tinha aquelas campanhas... Não sei se vocês chegaram a ver... A campanha... Que era a entregue kits higiênicos nos presídios... Era tudo a gente que arrecadava... A igreja não dava um real... Pra... Pra ajudar... Era tudo a gente que tinha que arrecadar... Às vezes nosso bolso... Pra levar... E na época da eleição... Levava um vídeo... Do... Milton... Junto pra ser... Mostrado... Sendo que eles... Nunca levaram uma agulha... Para as famílias... Então... Eles usam... Demais... Da dor das pessoas... Pra se promover... Tchau... 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 Tchau! Vámonos do conteúdo! Legenda Adriana Zanotto